E agora eu vou passar a palavra para o secretário-executivo de Inovação Urbana da Prefeitura do Recife, o senhor Túlio Ponzi, que vai nos falar sobre o Recicla Mais. Por favor, senhor Túlio, bem-vindo. A palavra é sua. Boa noite a todos, todos que nos assistem de casa. Cumprimentar, Rodrigo, em nome de todos que fazem Cidade de Lixo Zero. A gente conversava, antes de iniciar o evento, sobre a megalomania do Pernambucano, do Recifense, sobre possíveis parcerias. Então não precisa nem dizer onde é que isso vai dar, essa parceria da gente com o Instituto Lixo Zero. E dizer também que estou à frente da Secretaria Executiva de Inovação Urbana do Recife desde 2017, quando dá criação pelo prefeito Geraldo Júlio. E desde que o prefeito João Campos me convidou para continuar à frente da pasta, eu converso com a minha equipe quase que todos os dias, falando sobre o nosso desafio enquanto profissionais, o desafio pessoal da gente ter que se reinventar também. Porque se na saúde, se na educação, ou em qualquer outra área pública, não dá mais para você continuar dando a solução que se fazia há cinco anos atrás, o que dirá para o time que está liderando a pasta de inovação urbana? Então tem esse desafio. A gente também tem muitos aprendizados, e um deles, eu gostaria de tentar resumir a partir dessa imagem, é sobre regeneração urbana, mas é sobretudo sobre amor, sobre política pública, como amor, como autoestima, como orgulho. Esse é o principal programa da Secretaria, poderia ser a imagem de outras 55 comunidades pela cidade, que são transformadas a partir do engajamento dos próprios moradores. Então os moradores se juntam para estar transformando suas próprias comunidades, e isso simboliza o protagonismo comunitário, a vontade do Recifense de querer fazer a diferença no lugar onde vive, de sonhar cada vez mais com a cidade para as crianças, com a cidade para as pessoas e com as pessoas. E a gente também começou a sonhar, se é possível transformar a comunidade com o protagonismo do cidadão, porque é que um dia a gente não pode não ver mais lixo nos rios, nos canais, nas barreiras, no canal do Arruda, que muitas vezes, com todo o esforço da prefeitura, ele ainda continua nessa situação, e a gente começou a se provocar. Ora, e se um dia o lixo plástico, ele fosse um objeto de desejo? Você saísse de casa querendo lixo plástico. Como é que a gente faz para poder um negócio desse acontecer? E se um dia, trazendo para um contexto mais atual, a gente passasse a mudar de hábito, do mesmo jeito que a gente começou a usar máscara, e a gente passasse a mudar de hábito repentinamente para algo que a gente vê todos os dias na nossa frente. Será que isso é possível? Nós começamos a testar várias alternativas. Se lá fora você troca PET no supermercado para poder estar conseguindo algum desconto, nas nossas escolas, as crianças se juntaram, e a gente conseguiu arrecadar a título de teste, de protótipo, quase que em dez dias, a partir de vinte escolas participando, foram cinco toneladas de lixo plástico arrecadadas na cidade. Isso fez a gente começar a pensar em possibilidades. Ora, seria possível um modelo de coleta seletiva reversa, por exemplo, a partir das próprias escolas e com o protagonismo das crianças? No nosso contexto, 300 escolas municipais são 90 mil famílias. Então imagine o impacto que uma solução que ela gradativamente sendo ampliada, ela não poderia estar acontecendo. Fizemos isso em parceria também com os catadores, gerando renda para eles, testamos nas comunidades. A gente começou a fazer isso também a partir daquelas intervenções do programa Mais Vida nos Morros, então vendo se os moradores se mobilizavam, Batatinha que aparecia no vídeo ali, ele começou a fazer isso também na sua comunidade, e a gente começou a ver que era possível. Juntamos todo o ecossistema de inovação da cidade, começando a provocar o que podia acontecer para um dia ver uma startup nascendo num galpão de reciclagem. A gente chamou porto digital, porto social, juntamos todo mundo para fazer essas discussões, até que o Recife aderiu ao movimento global Precious Plastic, que é o plástico precioso. E a gente, hoje, já vem trabalhando no upcycling do lixo plástico, prioritariamente dois, ou três, ou quatro, ou cinco. A gente, o plástico são sete tipos. Hoje, na nossa sede, tem uma trituradora, tem uma explosora, que são essas máquinas. A gente também está com outras três dessas até o final de julho em funcionamento na cidade, e até o final do ano nós vamos ter dez implantadas na nossa cidade. Então, passamos a fazer esse trabalho, lançamos, ano passado, o programa Recicla Mais, em julho do ano passado. A ideia era que fosse agosto sem plástico, setembro sem plástico, outubro, novembro, o ano todo sem plástico. O programa tem três eixos. Esse é o de incentivo. A gente faz feirinhas nas comunidades, não teve possibilidade de continuar com as escolas, e a gente teve que ajustar. Então, hoje, todas as comunidades são atendidas pelo programa Mais Vida nos Morros. Prioritariamente, 15 vêm fazendo de forma sistemática. Fazendo a separação do lixo plástico mensalmente. E eles fazem essas trocas a partir de peças feitas a partir do próprio lixo plástico. Então, é uma fruteira, é um vazinho, é uma saboneteira, e ele vendo que aquilo ali não é lixo. Recentemente, doze comunidades se juntaram, atuaram em rede, para poder beneficiar uma outra comunidade. Quem quiser acompanhar a história, pode entrar no Instagram da Secretaria Inovação Urbana, o arroba Inovação Urbana. Até hoje, a gente está falando sobre esse assunto lá. É algo muito bonito, emocionante, que vem acontecendo na cidade. São cerca de 4 mil famílias atendidas, já nesse formato, testando. A gente também está prototipando. Surgiu a ideia na sexta-feira, uma sexta-feira, e na segunda-feira já estava na rua. Então, lá é assim. A gente tem que ter saco de experimentar, de testar, para poder ter um ponto de coleta na secretaria, onde a cidade toda pode participar. Muita gente querendo contribuir, a gente vai estar ampliando isso, está dando muito certo, para poder ver esse engajamento do cidadão. O outro eixo, imagina o impacto no orçamento público, quando você começar a fazer em escala, imobiliários urbanos para a cidade, ou, por exemplo, requalificar uma escola a partir disso. A gente começou a fazer, então, a lixeira. A população começa a ver que aquilo ali não é lixo, que aquilo ali pode ser uma solução para a vida dela. Banquinho, corrimão. Era um sonho que a gente tinha, começar a fazer corrimão. Isso é uma grande carência na infraestrutura urbana de todas as cidades do Brasil. E a gente começou a conseguir fazer também. Aqui a nossa equipe, Rainaya, César. Flavinha e Fernando de comunicação também, fazendo todos os testes no dia a dia. Banco. Esse a gente não vai colocar na cidade ainda, tá, gente? É só um teste, vocês vão ver em breve como vai ser o formato. Fizemos recentemente balanço. Gangorra a gente começou a fazer também, para as crianças irem brincar. Essa imagem aqui eu vejo uma criança, tá? Para mim isso aqui, para vocês, pode ser só um balanço. Eu já estou sonhando com uma criança aqui nele. Parede muito sensorial. A gente prioriza muito a primeira infância. Então, até o trabalho de reciclagem criativa, o trabalho de upcycling, a nossa secretaria, a gente tem um olhar muito especial para a primeira infância. E esse é o eixo que eu acho o mais transformador, que é o de geração de renda. Essa daqui é uma cooperativa no Recife, que fica naquele canal, que eu mostrei logo no início, o canal da Ruda, formada só por mulheres. E hoje elas são uma grande inspiração da nossa cidade. Essas peças, elas começam a fazer no próprio galpão, são se transformadas, nessa unidade produtiva que a gente montou lá. Trabalho lindo que elas vêm fazendo. E o mais importante é que o lixo plástico, ele antes era R$ 1,80, o quilo dele. E agora ele pode chegar a ser R$ 100, R$ 150, R$ 200, a depender do que elas criarem, a depender das soluções que saírem de lá. O programa vem sendo destaque internacional, inclusive pelo Precious Plesk. Várias vezes a cooperativa Palha de Arroz, ela aparece lá como referência. Então, isso é muito importante também para a gente, se posicionar no Brasil, nível mundial, em relação a essa temática. Eu acho que a gente, eu falei um pouco sobre sonho, está mostrando que é possível um shampoo, um condicionador, ele simbolizar a transição da economia de uma cidade para uma economia mais verde, circular, de baixo carbono. Então, assim, a gente está muito animado com os resultados, mas tudo isso por conta do engajamento da população. Se não tivesse acontecendo, não seria possível. Queria, para finalizar, passar duas mensagens, que é claro que upcycling é uma solução impactante, mas isso já acontecia em outros lugares do mundo. A inovação que o Recife está fazendo enquanto política pública, obviamente também fazendo uma política pública a partir do upcycling, é no sentido de promover uma mudança de comportamento coletivo. é de, a partir do upcycling, ousar, redesenhar todo um sistema de resíduos, todo um processo de resíduos, a partir do upcycling. Então é isso que está acontecendo lá no Recife. E para a gente, inovação também não é só dar nova solução para os desafios urbanos. inovação é sobre amor, é sobre autoestima, é sobre orgulho, é sobre pertencimento. Inovação é sobre você sonhar, mas sonhar grande mesmo assim, sabe? Sonhar com aquilo que parecia ser impossível e fazer virar realidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Túlio. Que coisa linda, que trabalho lindo. Pega a visão aí, você que está nos assistindo. Stefânia, gostaria de ouvir seu comentário fazendo um link sobre o Instituto Lixo Zero, o Novo Ciclo e o Recicla Mais. É uma satisfação enorme escutar um case de Recife. Recife é minha cidade de coração, me criei lá, eu sei o quanto que o povo daquela terra tem uma identidade cultural tão forte e transformar resíduo, lixo, plástico em autoestima para essas mulheres, utilizando a criatividade daquele povo, que é surpreendente, eu acho que é um potencial enorme. Acho que dá de Recife para o mundo, como o bom Recife gosta de comentar. Então é isso, é sobre essa relação que as pessoas começam a ter, a transformar essa relação. E o case da Itália, do Stefano, meu xará, é muito interessante também pela questão da segregação na fonte e a recompensa econômica. Não a recompensa econômica, mas o incentivo econômico, paga quem gera. Então você pega as pessoas pelo bolso, quem não está ainda convertido, a mudança mesmo no dia a dia. Então é muito satisfatório escutar esses projetos. Parabéns, Túlio. Muito obrigado, Stefania. Gente, então a gente encerra com chave de ouro. Novamente eu estou rindo daqui até aqui, com essa experiência maravilhosa do Caléo, do Túlio, da Stefania e também dos palestrantes internacionais. E eu gostaria só de lembrar, se você vai comentar, postar, sugerir, não se esquece de colocar a hashtag Cidades Lixo Zero e também pode doar para o programa Mesa Brasil através do QR Code, fazendo um depósito via Pix. Então eu gostaria de pedir para os nossos convidados que voltem agora para a plateia. Muito obrigada pela presença de vocês.